Olá meus amores, seja muito bem-vindo gente aqui nesse canal, meu nome é Ana Vieira, você tá no canal falando sobre tudo e o vídeo de hoje vai ser mala de mão e itens pessoais, quais são as medidas, o que pode, o que não pode levar o que levar na sua mala e é isso gente, pra quem não sabe meu destino, eu vou ficar 5 dias em Fortaleza e a minha mala é pra lá, mas tudo que eu vou falar nesse vídeo é pra voos nacionais, tá bom? Vou começar o vídeo pra vocês, aqui já está a minha mala, essa é a minha mala, minha mala de mão pra quem tem dúvidas, tá bom? Lembrando que as medidas da mala de mão que eu vou dizer agora é da alça superior até as rodinhas, tá bom? Vamos lá, ela tem que ter 55 cm de altura ela tem que ter 55 cm de altura, de profundidade ela tem que ter 25 cm, tá bom? e de largura ela tem que ter 35 cm, tem que ser daqui até aqui 35 cm aí você me pergunta, pode ser menor? Pode, tá? Você pode ter uma mala menor do que essas medidas que eu passei agora mas pode ter uma mala maior? Não, não pode ter uma mala maior, tá? tem que ser dentro dessas medidas, pra menos, mas nunca pra mais, ok? Vamos lá Gente, essas medidas que eu passei agora pra você, são as medidas que você vai poder levar nos compartimentos acima da sua cabeça, no seu acentro, né? Acima da sua cabeça, tá bom? Gente, uma das minhas dúvidas que eu tirei com a companhia aérea, que eu comprei o meu voo foi, tem alguma possibilidade de acabar espaço dos compartimentos em cima, né? da nossa cabeça, pra poder pôr as malas ali? e eles me responderam que sim quando acontece isso, a sua mala, ela é despachada, tá? por isso que é importante você chegar cedo pra fazer o seu check-in porque corre risco de muitas pessoas fazerem o check-in na sua frente e aí se acabar esse espaço, a sua mala vai ser despachada aí outra coisa que eu perguntei a eles, e cobra por isso? Não esse é um serviço totalmente gratuito, que a companhia aérea oferece pra gente, passageiros, né? eles não cobram nada por isso, vai despachar a sua mala porém, né gente, não aconselho então chega antes, o horário pra você chegar no aeroporto até duas horas antes esse é o horário ideal, eu sempre chego duas horas antes faça o meu check-in, pega o meu papelzinho que aquele papel, ele é obrigatório pra você entrar dentro do avião, né? pra mostrar que você chegou, que você já tá lá, que você vai esperar já põe a sua malinha lá e aí você já tá liberada você pode até fazer compras dentro do aeroporto, pode comer e... sabe, gente? então eu aconselho muito vocês chegarem duas horas antes do voo que o seu voo tá marcado, tá bom? Bora lá pro próximo essa é a minha bolsa que vai entrar como item pessoal que ela vai comigo, tá? ela vai ficar na parte de baixo do assento da frente, tá bom? então ela tem que ter, gente, acompanha a aérea ela disponibiliza o tamanho máximo dessa bolsa que é 45 centímetros de altura ela tá um pouquinho suja, que eu uso muito ela ela tá 45 centímetros de altura 20 centímetros de profundidade e ela tem que ter 35 centímetros de largura não pode passar dessas... dessas medidas, tá bom? e aí eu sempre ponho ela aqui, ó, em cima da minha mala de mão e ando com ela pelo aeroporto, bem assim mesmo, bem de boa e é isso e ela, gente, obviamente que com essas abas ela passa do limite porém essas abas ela prende aqui também, ó e é assim que eu vou com ela, tá bom? aqui eu falei com vocês que a bolsa tem que ficar aqui embaixo tá vendo? e essa daqui é a nossa bolsa pessoal agora eu vou mostrar pra vocês onde fica a bolsa de... a mala de mão a mala de mão, ela fica aqui, gente ela abre, bota a mala de mão ali e aí a bolsa tá cheia de mão, entendeu? e aí ela tá fazendo ali a mala de mão e aí ela tá fechando viu? a mala de mão sobre a bolsa de item pessoal aí você me pergunta, gente, a dúvida que eu tinha também que eu tirei pra com a minha companheira também que eu liguei pra lá e perguntei as atendentes e elas me tiraram essa dúvida que é o que levar na bolsa de item pessoal gente, essa bolsa de item pessoal já vem dizendo igual eu falei anteriormente pra vocês é celular, dinheiro, cartão escova de dente coisas que você vai precisar, gente no seu dia a dia aquela bolsa que você tá ali rápido ah, preciso de alguma coisa tá ali, pum, pegou então isso é a bolsa de item pessoal, tá? você não vai levar roupa na bolsa de item pessoal você não vai levar essas coisas assim pode levar? pode porque outra dúvida também que eu tinha a bolsa de item pessoal ela pesa? não ela não pesa ela não tem limite de peso você pode levar o que você quiser respeitando as medidas ou seja se você botar muita coisa dentro da bolsa óbvio que ela vai passar das medidas então aí ela não serve entendeu? é... porque ela não vai entrar no compartimento do assento da sua frente e aí você vai ter problema e esse é um item importantíssimo que é uma balança ela suporta até 50kg no meu, né? no caso dessa balança aqui eu comprei ela no Mercado Livre e ela foi bem baratinha ela custou uns 30 reais e ela é importante porque a sua mala ela não pode pesar mais de 10kg e só a minha bolsa é só a minha mala eu sei que ela pesa 2kg e pouco então eu preciso desse daqui porque depois de eu botar tudo isso daqui dentro da mala ela não pode passar de 10kg, tá bom? o que levar numa mala de mão vamos lá eu tô levando esse chapéu ele é totalmente dobrável ó você pode dobrar ele inteiro quando você desdobra ele tá pleno igual parece que nada aconteceu então eu vou levar ele essa daqui é a roupa que eu vou que é um vestido super confortável super confortável esse daqui é um chapéuzinho né gente porque preciso nordeste não tem como saída de praia eu vou levar uma duas três saídas de praia somente três não vejo necessidade mais do que isso isso daqui é pro avião se eu quiser deitar chuchinha de cabelo esse daqui são todos os meus biquinis que eu tô levando somente quatro peças aqui eu tô levando dois shorts não três shorts jeans e uma calça uma calça jeans pra me sair pra jantar essas coisas e três shorts jeans tá bom? toalhinha lá soa muito roupa pra dormir três baby dolls aqui é uma canga tô levando só uma canga esse daqui entra como não vai na minha mala tá? vai na minha bolsa pessoal essa daqui é a sandália que eu vou e essa sandália que eu vou levar porque essa sandália eu posso entrar no mar com ela posso entrar na água com ela na areia ela aguenta tudo então eu vou levar essa sandália e essa daqui é pra me sair mesmo e o meu chinelo mas não tá aqui mas eu vou botar dentro da minha bolsa aqui gente é importante pra você ir pra você botar dentro da mala tem que ter gente tem que ter um plástico filme tá? é obrigatório isso ter um plástico pra não vazar nada e eles poder ver o que tem dentro que você tá levando dentro da sua mala aí aqui tá minhas calcinhas sutiãs essas coisas né? que não vem o caso aí aqui tá blusa um colete e uma duas três quatro cinco seis blusas pra me passar cinco dias perfeito é mais do que o suficiente e essa é vai ser tudo que eu vou levar pra cinco dias em Porta Leia gente vou botar ali dentro da minha malinha de mão e vou falar com vocês agora eu vou fazer minha mala aqui com vocês e já vou falando o que pode e o que não pode levar dentro da mala gente bora lá vamos lá muita gente tem dúvida se pode levar secador chapinha remédio medicamentos dentro da mala de mão pode você pode levar seu secador sua chapinha dentro da mala porém você entra primeiro em contato com seu hotel porque muitos hotéis oferecem esses é secador essas coisas muitos hotéis oferecem e também muitos hotéis oferecem roupa de cama toalha então é coisas que você não precisa levar tá gente primeiro você vai lá e pergunta se eles oferecem esse serviço você não leva porque é menos quilos dentro da sua mala tá bom então é uma coisa muito importante medicamento mais importante gente é uma das coisas mais importantes você pode eu posso levar meu medicamento você pode levar esse medicamento porém desde que seja uma quantidade necessária pra você usar o tempo que você estiver viajando tá bom porque se você levar muito medicamento eles podem entender que você vai passar pra frente passar pra outra pessoa você pode estar levando medicamento pra outras pessoas e você vai ser barrada então assim por favor leva igual eu eu tô levando meu antialérgico eu não vivo sem antialérgico então eu estou levando menos de uma cartela porque se eu vou passar cinco dias eu tô levando seis sete comprimidinhos assim perfeito é uma quantidade ótima maravilhosa entendeu que eu é uma quantidade boa pra eu levar e que eu vou usar eu não preciso levar três cartelas quatro cartelas de remédio outra dúvida que as pessoas têm recorrente é que posso levar líquidos até quantos ml gente pode você pode levar voos nacionais tudo que eu tô falando aqui gente é pra voos nacionais voos nacionais você pode levar até um litro por exemplo eu quero levar shampoo condicionador e tal você pode levar até um litro pra voos nacionais pra voos nacionais as regras é totalmente diferente é até 100ml no frasco transparente respeitando os limites e tudo mais então aí é outra história tá bom e eu vou fazer esse vídeo mais pra frente pra vocês porém pra voos nacionais você pode levar seu shampoo seu condicionador indico a levar eles na bolsa de itens pessoais que não é uma bolsa que pesa então você pode levar quantos vocês quiserem o que não levar na mala de item pessoal e muito menos na sua mala gente você não pode levar isso de jeito nenhum que é armamento né claro que não nem arma branca nada disso você não pode levar nenhum tipo de objeto cortante nem inflamável nem pontiagudo nada disso você pode levar porém ah eu quero levar prestobarba você pode levar por quê? prestobarba eles eles caracterizam como item pessoal você vai precisar de um prestobarba então assim é item pessoal não é uma coisa cortante nem uma arma entendeu não entra como armamento então você pode levar entendeu você não pode levar é uma faca essas coisas estilete nada disso você pode levar tá então coisas que você não pode de jeito nenhum levar na sua mala de mão olha meu povo tudo que fica preso já fiz minha mala prendi ela aqui direitinho desse lado ficou chapéu essas coisas assim mais de praia mesmo minha sandália tá limpa tá aí agora eu vou fechar ela né fechar ela aqui inteira e pronto minha mala de mão já está pronta e eu vou pesar pra vocês já fiz as minhas malas e agora é hora de pesar as malas vou pesar aqui direitinho já pesei a do meu marido deu 4 quilos e pouco gente ele é muito prático meu sonho e agora vou pesar a minha já falo com vocês quanto que deu mas eu acho que ainda vai sobrar vamos agora a hora da verdade tá zerado e agora vamos lá vou deixar ela parada é 7 quilos e pouco né ui é isso pra finalizar eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar na minha bolsinha que entra como item pessoal tá vai ser a minha identidade e o meu voucher que dá as duas passagem aqui passagem aérea das duas é a minha identidade tem que ter identidade a gente a gente não pode e sem aí aqui meu carregador minha carteira aí aqui tá como o nome diz pau de selfie já tá o pau de selfie que já tá com o meu negócio eu comprei no mercado livre ele é muito bom pra mim gravar minha máscara e o meu negocinho tá passando e aqui tá a minha necessaire né que aqui tem o meu protetor solar batom tudo que eu vou levar né gente algumas maquiagens bem pouquinhas escova de dente ó protetor solar tudo isso daqui vai na minha bolsa de mão isso daqui eu vou com ela com essa minha sandalinha aqui e aqui tá o meu vestido e é isso gente vou botar agora na minha bolsa como item pessoal já está pronto e aqui eu tô levando todos os passeios que eu vou fazer que eu já paguei então tá aqui tá e também aqui nesse documento aqui é o comprovante de pagamento do hotel que eu vou ficar hospedada aqui tá a minha carteira com dinheiro e cartão aqui tá a passagem aérea minha identidade aí aqui ficou meu celular tá vendo ó carregador toalhinha e necessaire e pronto fechou e foi prontinho só pra seguir viagem e daqui a pouco eu falo mais com você porém agora eu começo um outro vlog pra vocês porque já está tudo pronto agora são 3h40 e o meu voo e eu tenho que estar 5h20 no aeroporto porque 7h30 sai o meu voo e é isso gente vou abrir um outro vlogão aí pra vocês um beijo obrigada espero ter ajudado muita gente aí e é isso tchau